Olá, hoje terça-feira, dia 26 de julho de 2016, bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo na parte da manhã, a noite tem as reapresentações, estamos gerando o nosso sinal para cerca de 25 municípios aqui na região do Sul de Minas e isso nos deixa muito satisfeitos em poder contarmos com a sua audiência, com a sua companhia durante toda a grade da nossa programação, especialmente dentro do Jornal do Sul de Minas. Você pode ligar, participar, tirar suas dúvidas e também emitir as suas opiniões em relação aos assuntos abordados. Nosso telefone 3721-6955 está à sua disposição, bem como a rede social, no endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Hoje nós vamos conversar aqui com uma pessoa que já veio algumas vezes ao Jornal do Sul de Minas e sempre que vem nos alegra fortemente e fraternalmente também com a sua presença. Trata-se do vice-presidente da Cochupé, da cooperativa de café de Gochupé, o Carlos Augusto Rodrigues de Mello, a quem eu cumprimento aqui fraternalmente. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, bom dia, Zambra. Bom dia a todos que nos assistem. E é um prazer sempre estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o café, um produto que na nossa região, eu acho que ele é muito evidente, dado o forte espaço que ele ganha na economia da região. Sem dúvida. Então, fico muito satisfeito aqui em poder somar alguma coisa, algum conhecimento que possa ter e que a minha simples pessoa possa passar a vocês. E nós também ficamos muito satisfeitos na expectativa dessa aula, porque o professor vem e os alunos ficam na expectativa de conhecer mais. E o Carlos atende a duas comunidades distintas aqui no Sul de Minas, tanto Gochupé, que é o local onde ele trabalha através da Cochupé, e também a cidade de Cabo Verde, que é a cidade natal dele, onde ele reside. Exatamente. E sem dúvida nenhuma, as pessoas de Cabo Verde também são convidadas a participar. Um outro motivo de grande satisfação para mim é receber o Ildeu Pereira, que é o diretor-geral da emissora, colaborando com a gente como debatedor e cada vez mais próximos aqui nessas participações dentro do Jornal do Sul de Minas. Tudo bem, Ildeu? Bem-vindo. Muito obrigado, Zambrano. É um prazer estar aqui. O motivo é muito interessante falar sobre a Cochupé, sobre o café. Se é que nós podemos fazer um trocadilho aqui, o café hoje é a salvação da lavoura. Porque, afinal de contas, o café está numa fase muito boa e isso é muito bom para a economia, principalmente das cidades do interior. É o caso que se enquadra aqui em Pós-Caldas e, logicamente, Gochupé, uma cidade no interior de Minas Gerais, no interior do Brasil, tendo uma cooperativa tão forte, sendo a maior cooperativa do mundo. E nós temos aqui a grande alegria e o privilégio de receber o nosso irmão fraterno, Carlos Augusto, para falar mais do café. E durante o transcorrer do programa, a gente vai falar sobre algumas peculiaridades do café. E um dos motivos também do Carlos Augusto estar aqui conosco hoje é para falar também a respeito do dia do agricultor, que acontece depois de amanhã, dia 28 de julho, que é uma data que tem que ser comemorada, porque, afinal de contas, é o agricultor que coloca a comida nas nossas mesas. Pois é, e a gente... Eu preparei aqui algumas perguntas, mas sempre aparecem outras no meio do caminho, né? E um assunto vem puxando o outro na realidade. O fato é que, durante a fala, parece que do Iudeu, falou que o café puxa alguma coisa. E aí me fez lembrar exatamente a pergunta que eu comentei antes do programa começar, que é o café e o agrobusiness puxar o Brasil, na realidade. Durante algum tempo, alguns anos, podemos dizer assim, foi o agronegócio que puxou o Brasil. Foi o agronegócio que manteve uma mínima estabilidade na balança comercial. Foi o agronegócio que gerou uma mínima quantidade de recolhimentos para o governo federal poder continuar com as suas engrenagens lubrificadas, vamos dizer assim. E agora, nesse momento, circula-se aí a possibilidade de haver uma sobretaxação em cima desse segmento do agronegócio. Obviamente, o café não está de fora, está inserido como um dos principais setores do agronegócio. Qual é a expectativa em relação a isso, Carlos Augusto, por parte de todo o mercado, por parte dos produtores, das cooperativas? São Bruno, se você me permite, eu vou discordar só num aspecto. O agro no Brasil sempre foi, e o café também teve a sua grande participação, como no presente ele, eu acredito que é o que representa hoje, de fortaleza nas economias brasileiras, e ainda num futuro que eu tenho absoluta certeza e convicção que nós daremos a nossa contribuição para que esse país possa sobrepor esses momentos difíceis que estamos passando. Eu entendi, porque eu falei que durante alguns anos ele puxou, né? Sempre foi, né? Sempre foi, sempre foi. Corrija o meu enunciado aqui. Agora, sobre a sobretaxa, infelizmente, gera um impacto, sim, principalmente no café e mais especificamente na meia cooperativa e nos nossos produtores, nos nossos cooperados. Porque essa sobretaxa é de forma da área da exportação. E hoje, o café é dos produtos, é um dos produtos do agro mais exportável, nós somos o primeiro no mundo. E, além do que, a minha cooperativa, a nossa cooperativa, ela representa 90% dos cafés originados dentro desta cooperativa, são exportáveis. Consequentemente, isso pode haver um impacto de sobretaxa nos nossos impostos, nas nossas tarifas internas da cooperativa. Mas eu vejo também, por outro lado, que sempre eu vejo com otimismo. Se o café é tão significativo para esse país, e no momento de tanta dificuldade, não sei se seria a palavra adequada, mas torna-se normal a participação nossa nesse momento. Só espero que haja um reconhecimento da nação frente a essa participação, que, se porventura vier a abrir, nós vamos participar. Pois é, o problema e a preocupação que fica, viu, Carlos Augusto, é a seguinte. O problema não é a sobretarifação em cima do café, do produto, que está numa situação até relativamente confortável, diante do panorama que o país atravessa. O problema é matar a galinha dos ovos de ouro. Esse é o problema maior, é o governo apoiar todo o seu tripé de economia em cima de um produto que pode ser, que deixe de ser atrativo para começar a ser deficitário por conta exatamente de uma sobretaxação. Traxação. Traxação. Então, eu fico pensando aqui e fico imaginando aqui pelo meu lado. Gente, eu acho que quando um produto ou um item de exportação vai bem, o governo tem que fazer cercar esse produto de dar proteção para que ele tenha, talvez, essa aceitação no mercado exterior. E não aumentar a taxa de forma que depois ele perca a competitividade. Nós tivemos exemplos recentes aqui na nossa região mesmo, com relação à perda de competitividade no mercado internacional, com relação a alguns produtos industrializados, no caso do alumínio, por exemplo. Eu estive lá na Expo Alumínio, lá em São Paulo, eu vi e ouvi de empresários, de mega empresários lá de São Paulo, assim como o diretor-presidente da Votorantim, dizendo que realmente o ano passado foi mais interessante vender energia elétrica do que vender alumínio. Então, quer dizer, o governo tem que ter um plano de trabalho muito bem sedimentado para não sobretarefar um produto que hoje vai bem, muito obrigado, e que amanhã possa ser deficitário. É isso, Casal? Nós estamos falando de alguns produtos, né? A gente falou do agro, mas na realidade tem aí café, que é o nosso pomo de ouro, vamos dizer assim, mas tem soja, tem carne. Todos os produtos hoje do agro, o agro no Brasil vai indo muito bem, diga-se de passagem. O café não está muito bem, como você disse, mas nós estamos num momento, e principalmente num período já um pouco longo, com preços estáveis e com preços satisfatórios para os nossos custos de produção. Então, ponto. Isso é positivo. Agora, é como o Ildeu disse, não é por estarmos nesse momento e que estamos dando um suporte para a economia brasileira, não só o café, como soja, milho, carne, enfim. A participação do agronegócio Brasil vai muito bem. Agora, não por isso, como você disse, né? Matar essa galinha que está produzindo aí grandes divisas para o país. Se vem a sobretaxa, vem com aquela ressalva que eu disse, que haja o reconhecimento nacional por conta disso. Quando eu digo reconhecimento nacional, eu quero reconhecimento efetivo do café, com suporte para que nós possamos manter nesse nível que hoje adquirimos de maturidade, de profissionalismo dentro da cafeicultura brasileira. Porque se sobe o preço lá em cima, na ponta, para a venda, principalmente nos commodities, nas exportações, tem que haver uma facilitação embaixo, na produção, né? Alguma forma de compensação. É esse o reconhecimento que o senhor está se referindo? É isso mesmo que eu quero. Se vem essa tarifação, olha, eu tenho tantas modificações em legislação que possa contribuir para o país e para o café especificamente. E vou te dar dois exemplos aí básicos. Um é trabalhista, não é isso? A questão ambiental e social que hoje faz parte do tripé da sustentabilidade. Nós precisamos ter uma legislação mais clara, mais evidente, e não tão... que pune o agricultor. Eu acho que essas medidas compensam isso. E nós necessitamos disso, com uma certa efetividade. Não só ficar nos discursos e não chegar até o agricultor, ao produtor nosso, que é uma necessidade premente para ele poder produzir. Talvez mexer nas leis trabalhistas seja um pouco mais... Complexo. Trabalhoso, complexo. Mas nessas outras possibilidades, sim, né? Porque essas outras questões que podem se tornar punitivas para os produtores rurais, elas são muito subjetivas também, né? Cada juiz, cada circunscrição, há um entendimento de determinado valor, de determinada regra, e isso varia muito de local para local. O Zambrano, quando eu disse modificações em questões trabalhistas, não é perda de direito do trabalhador. De maneira nenhuma. Mas nós temos adequações que são necessárias para que possa o trabalhador e o empregador, numa relação de trabalho bastante simples, minimizar esses custos e essas interferências que vêm acontecendo na questão do campo. Eu acho que tem muita coisa que possa ser feita, sim. Principalmente no caso nosso aqui, que é uma cafeicultura de montanha. Então, não estou me referindo a nada de retirar direito de trabalhador. Esse é imexível. Mas nós temos alguma coisa a ser feita, sim. E na questão ambiental também, os temas como? É, na verdade, o que o Carlos Augusto está dizendo aqui, que eu entendo, fazendo uma leitura aqui, até traduzindo para o pessoal que está em casa, é o seguinte, os avanços têm que acontecer sem perda, principalmente do trabalhador. Agora, a Cospé hoje, eu entendo que seja, talvez, o carro-chefe com relação à geração de empregos e geração de divisas, não só para a nossa região, para Minas Gerais. E para o Brasil também. Uma cooperativa que nasceu em 1932, portanto, tem 84 anos. Solidificou-se com um produto chamado café. E hoje já faz o produto finalizado, assim como o café evoluto. Estou dizendo porque eu conheço muito bem de perto a Cospé, conheço não só o seu diretor, Carlos Paulino, assim como o Carlos Augusto, que é o vice. E eu sei que todos os seus cooperados trabalham em direção a que a Cospé cresça. Hoje são 12 mil, se não me engano. Estamos com 13 mil associados. 13 mil associados. Quer dizer, é uma cooperativa que precisa de ter uma atenção especial exatamente do governo federal. Não só a cooperativa, como as demais cooperativas que arrecadam o café dos cooperados. Mas hoje o café está numa fase, conforme o Carlos Augusto disse, estável, está numa zona de conforto. Não precisa melhorar muito, até para que não haja descontrole. Mas também não pode piorar, não pode cair, não pode ter decréscimo com relação ao valor de colocação no mercado externo, exatamente por isso. Porque tem que haver, principalmente, o equilíbrio. Não é isso, Carlos Augusto? Justamente. É isso mesmo que é o desejo nosso, da cooperativa e nós produtores, principalmente. Essa estabilidade que hoje nós temos com relação ao café, principalmente no aspecto de preços, de precificação, ele é importante, porque a gente mantém o planejamento e possamos organizar a cadeia de uma forma que todos possam ganhar. Nós aqui não estamos esperando preços muito altos do café. Não torna-se necessário isso. Já estamos num patamar aceitável. Estamos num patamar aceitável. Foi melhor no ano passado? Foi. Mas ainda, dentro de um cenário econômico que vive o país, e até político, Eu acho que o café, nós estamos num momento, se não muito bom, mas, diríamos, um momento confortável. O Brasil é o maior exportador de café do mundo? É, o Brasil é o maior exportador, o maior produtor. Há quem diga que hoje nós já somos o maior consumidor, mas nós somos o segundo consumidor maior nos Estados Unidos. E, nesse aspecto, diga-se de passagem, o café melhorou muito no aspecto de consumo. A qualidade do café melhorou. Os nichos de que servem café hoje são vários. Então, isso propicia uma agregação de valor maior ao café. Antes, não se falava em café gelado, né? Sim. Hoje, nós estamos tendo demanda de empresas para que a gente possa produzir esse tipo de café através da nossa torrefação como prestação de serviço para isso daí. Isso nos anima e eu levo essa mensagem àqueles que estão me ouvindo, principalmente os produtores, que nós ainda teremos um futuro, se não muito brilhante, mas um futuro de bastante qualidade às nossas famílias dos cafeicultores. Lá na Europa já existe o café gelado. A gente já experimentou o café gelado lá na Europa e realmente é uma tendência. Agora, é mito ou é verdade que o melhor café exportado é encapsulado lá fora e servido para os... lá no exterior? Não, isso é... é uma história... Eu vou me alongar um pouquinho, Zambrando. A cafeicultura brasileira, de umas duas décadas para cá, ela evoluiu muito e se inovou. Nós tivemos uma pessoa que... o Ernesto Willer, que trouxe para o Brasil o conceito de qualidade de café e com isso despertou em toda a cadeia, desde a produção até o consumidor, um aspecto positivo de se tomar café com bebidas de qualidade. Então, tanto vai para a exportação, mas o consumo interno de cafés aqui no Brasil está melhorando muito. Ainda tem muita coisa a se fazer. Hoje nós chegamos em grandes restaurantes, comemos uma comida muito boa e, às vezes, infelizmente, consumimos um café inadequado. Mas eu digo que isso tem, a cada dia que passa, melhorado. O nível de cafeterias, o nível de diversificação de cafés que se toma, não só o expresso, os cafés encapsulados, enfim, é uma gama de novidades em café que aumenta o consumo, o nosso consumo tem crescido consideravelmente e crescido para melhor. Acabou o mito que café brasileiro não era bom. Tanto é que a demanda por cafés gourmet no Brasil é muito grande, é o segmento que mais cresce dentro do café é os cafés diferenciados, esses cafés gourmet. portanto o Brasil acho que está fazendo o papel dele. E bonito, porque a gente não consegue mais antigamente quando falava assim café gourmet, café diferenciado, precisava ir a alguma loja especializada ou que tivesse um segmento especializado para comprar um sachê, no início do Ilha e Café até mesmo. E agora todas as marcas ampliando e nos supermercados, as gôndolas dos supermercados oferecem esses produtos para quem quiser comprar. E as cafeteiras estão ficando também cada vez mais baratas. Acho as cafeteiras de 200 reais também soltando um café maravilhoso. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua batendo esse papo e conversando mais com o Carlos Augusto que é vice-presidente da Cochupé. Se você quiser fazer a sua pergunta, a sua participação o nosso telefone 3722-6955. Voltaremos em instantes. Beatles Forever O maior tributo ao Beatles do Brasil. Em única apresentação em Poços de Caldas. É sexta-feira, dia 29 de julho às 21 horas no The Armeson na Rua Paraíba 256. Realização FZ Produções. Apoio Cultural TV Poços O meu neto era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair com a festa, vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes já estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu vou imaginar porque ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar. Referência em reconstrução do sorriso. A beleza A arte A sofisticação A diversão A diversão A tecnologia A inovação Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas. Aero-opção. Móveis usados champanhar, mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados champanhar. Avenida Champanhar 1468 3712 6693 Aproveite as férias com economia e segurança. Antes de sair de viagem, faça a revisão de férias do seu veículo na JA Centro Automotivo. Oficina mecânica completa, alinhamento, amortecedores, balanceamento, injeção eletrônica, escapamentos e tudo para a sua família viajar tranquila. Pagamento em até 10 vezes. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, de férias ou não, aqui você nunca fica na mão. Em Poços de Caldas, Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia. Telefone 3715 9550 Amigo do Campo, conheça o Mercado Rural, onde você encontra soluções em sementes de hortaliças e cereais. Completa a linha em defensivos, produtos biológicos, adubos especiais e foliares. tubos, conexões, motores e bombas para irrigação, produtos para cultivos protegidos, mudas de hortaliças, ferramentas em geral. Peça visita sem custo de um de nossos consultores especializados. Atendemos em Poços de Caldas e região. Mercado Rural, ao lado do Homem do Campo, Rua Vereador João de Sequeira, Loiola 239. Campos Elíseos, em Poços de Caldas, próximo ao SEASA, 353-715-4020. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos hoje entrevistando Carlos Augusto Rodrigues de Mello, ele é vice-presidente da cooperativa de café de Guaxupé, da Coxupé, a maior cooperativa de café do mundo. Aqui sai café para o mundo inteiro, né? E o Ildeu fez uma pergunta interessante no bloco anterior. E eu quero saber se existe, por parte da Coxupé e por parte de alguma liga internacional, que seja, que a Coxupé faz parte de algumas delas, a respeito do estímulo ao consumo de café em países onde não há tanta penetração. O café é muito consumido no Brasil, nos Estados Unidos, o primeiro consumidor do mundo e diversos outros. Mas não em todos ainda. Qual é o programa, o projeto a ser seguido para haver essa ampliação? Existe, sim. Hoje, o foco de incentivo ao consumo de café, não só do Brasil, como do mundo, mas para os países asiáticos. E esse crescimento está nos surpreendendo. O Japão já há mais tempo e hoje já é o quarto maior consumidor de café no mundo, mas Coreia, outros países asiáticos estão consumindo bastante café. E para a nossa felicidade, estão consumindo cafés de alta qualidade. Bons. Cafés bons. No passado, a cooperativa, junto com o governo federal, nós tivemos em busca do mercado chinês, visto que é o mercado mais começado que existe. Mas a iniciativa, naquele momento, não deu certo. Foram várias missões do Brasil para lá, na época do IBC. Nós fomos uma. Mas hoje, eu vejo isso já com uma certa realidade, visto que as grandes distribuidoras de café mundial, mundiais, já estão presentes na China. E esse consumo vai vir. e vai vir de uma certa forma até bastante agressiva. Avassaladora. Avassaladora. Porque a população é muito grande. Exatamente. Uma chica de café por dia. E as grandes redes, como a Nestlé, como a Starbucks, já estão presentes lá, abrindo lojas, a Ilha, o Ilha. Então, essas cafeterias que estão se abrindo na China, vai dar um incremento de mercado muito grande. o que venha nos satisfazer por conta de produção. Então, eu diria que nós podemos continuar produzindo muito café ainda. A demanda do café brasileiro é grande. Eu sinto entusiasta nesse momento, não só por dirigir essa cooperativa, mas por causa de um produtor de café que a vida inteira conviver com isso e vejo hoje uma ascensão muito grande do café brasileiro frente ao mundo. E, nesse momento, o mercado asiático desperta muita atenção nossa. O mercado asiático disponível, cheio de boquinha lá para... É porque enquanto nasce gente... É claro. O pé de café tem que ser regado, né? Não tem dúvida. É interessante também, eu queria também saber do Caso Augusto a respeito da tendência do café, dos produtos e dos subprodutos principalmente. Eu sei que o café agora está entrando numa seara dos cosméticos também. E isso é interessante, né, Caso Augusto? Passa a ser também um produto não só de consumo interno, como de exportação também. E um nicho de negócio, porque, afinal de contas, cosméticos também é café. Não tem dúvida. Isso daí foi uma ideia meio maluca nossa lá, principalmente do do Carlos Paulino e que, graças a Deus, está viabilizando e dando muito certo. A gente brinca que o café tem o poder de rejuvenescimento das pessoas com esse cosmético. Mas não é isso. Nós partimos da extração de cafés do óleo do café. O óleo de café é um produto muito nobre, por sinal muito caro, em relação ao óleo de amendoim, de milho, soja e outros aí. Mas o café você consegue extrair esse óleo. E esse óleo hoje está sendo consumido nessa indústria de cosméticos e que está gerando um produto de muita aceitação e como o óleo é nobre, o produto acaba sendo um produto nobre. E através do óleo... O que era feito com óleo antes dessa utilização dos cosméticos? O que era feito com óleo antes? Não, nós não extraímos. Não, né? Ninguém se apercebeu que poderia extrair óleo de café. E em qual ponto da produção é feita a extração? É café verde? É café torrado? É. Hoje você tem... Torrado não extrai nada? Você extrai esse óleo com o café verde. Ele... in natura. O café depois de beneficiado, como nós vendemos o consumo para se tomar o café, aí você passa em uma extratura e extrai esse óleo. é pouco consumo de óleo por saca de café. Uma saca de café gera 4 a 6 litros de óleo desse produto. Mas ele é um produto caro. Entendeu? E até então ninguém estava atento a isso. E nós lá da Cochupé resolvemos fazer isso e hoje parece que vai gerar sim grandes resultados. Existem pesquisas inclusive que indicam o consumo como sendo o consumo adequado do café para crianças e jovens. Principalmente aqueles que tem que buscam índices de aproveitamento escolar. Isso vocês utilizam também esses argumentos? Porque é fato que o café deixa a pessoa desperta, ela fica mais atenta. Mais atenta por conta da cafeína. É, existe muito que se fala em café e principalmente ultimamente está se dizendo muito café com relação a câncer e outras doenças que não tem nada a ver que pelo contrário enfim isso ainda não temos uma pesquisa no sentido de aperfeiçoar isto. O que posso dizer como você disse é que o café tem cafeína e cafeína acaba se despertando isto a nível de crianças dos jovens. Uma coisa é certa Zambrando as crianças e os jovens estão consumindo mais café do que antigamente. É verdade. Não é isso? Meus filhos adoram. E isso é importante para nós. Interessante que isso que o Carlos eu sei que você vai chamar o intervalo posso deixar uma pergunta para o senhor? Pode, perfeitamente. Porque eu acho interessante assim, falando rapidamente do café ele foi descoberto vamos dizer assim foi utilizado no Sudão na África foi para o Egito do Egito para toda a Europa ele entrou no Brasil pelas Guianas de lá para Belém no Pará foi para o Maranhão desceu para Bahia Rio de Janeiro Minas Gerais aqui ele se deu muito bem por causa da altitude do clima até se fosse vinho eu diria até roar aqui. E o interessante é o seguinte é que o café hoje ele conforme o Carlos Augusto diz tem algumas propriedades que são assim estudadas câncer de colo câncer de próstata ele tem uma eficiência mas logicamente o café é utilizado como estimulante isso é que é interessante e o estimulante porque na verdade o que ele produz de vitamina praticamente é só a vitamina B1, B2 mas o que é importante no café é esse fator estimulante e o fator social do café não é isso, Carlos? o fator social você não chama ninguém para tomar uma você chama para tomar um café para fazer negócios o café aproxima pessoas aproxima e prospecta negócios acho que isso é muito interessante né Carlos? pode responder vou responder o Ildeo está certo não no aspecto da patologia e você está com bastante conhecedor de café pelo que eu estou sentindo aqui eu acho que você estudou bastante café é proximidade com a coxa o pé mas o café aproxima as pessoas o grande fator e que é visível são as cafeterias você entra numa cafeteria você vai encontrar jovem namorando você vai encontrar pessoas fazendo um negócio e você vai encontrar pessoas lendo fazendo uma leitura as pessoas mais idosas enfim ele atinge a todos os públicos e a nossa preocupação era não atingir os jovens mas hoje com os grandes nichos de cafés que se tem café gelado milkshake sorvete e tudo o jovem está consumindo muito café então ele tomou conta assim e como você disse é um produto social hoje a primeira coisa quando se chega no ambiente a pessoa te convida para tomar o que? um café um café claro então isso é positivo e a força do café Zambra eu sei que você tem que chamar o intervalo mas eu não posso dizer a força do café eu te falo quantos presidentes do Brasil saíram pela força do café com o leite o café de Minas e o leite com o leite Minas e o leite se você quiser participar também 3721-6955 no bloco anterior eu falei 3722 é 3721-6955 na rede social vou fazer a publicação também o endereço é facebook.com barra jornaldosul de Minas inclusive lá estão os programas anteriores disponíveis para você assistir vamos ao intervalo voltaremos em instantes Beatles Forever o maior tributo ao Beatles do Brasil em única apresentação em Poços de Caldas é sexta-feira dia 29 de julho às 21 horas no The Armaison na rua Paraíba 256 realização FZ Produções Apoio Cultural TV Poços Help Me If You Can Help Me If You Can Ateliê da Costura Andréia Santos modelo sob medida de alta costura calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado ligue e agende seu horário aluguel de vestidos longos a partir de 150 reais várias cores e modelos alugando seu vestido ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem Ateliê da Costura Andréia Santos Rua Júlia Jansante número 40 Jardim Paraíso 3712-5600 Móveis usados Camilo desde 1985 ajudando você a mobiliar sua casa, loja e seu escritório trabalhamos também com móveis novos e com o melhor preço da cidade venha visitar nossas lojas e faça um excelente negócio prateleiras de aço com preço especial e temos uma excelente condição de pagamento para você venha conferir e a entrega é por nossa conta em toda a região central Móveis usados Camilo, tudo para o seu lar Móveis Camilo Rua Coronel Virgílio Silva 893 e 914 35-3713-2493 3721-0677 ou WhatsApp 99989-9066 A MacDog e Fabiola Zimmermann agora tem também o curso de banho e tosa sendo a única escola parceira da Pet Society de Minas Gerais além do melhor banho e tosa, agora também formando os melhores tosadores curso de banho e tosa básico profissional e especializações de tosa canina curso ministrado pela instrutora Fabiola Zimmermann com certificado avaliado internacionalmente IPG e campeã no segundo evento internacional Sérgio Vila Sante venha se especializar com a MacDog e Fabiola Zimmermann na rua Barão do Campo Místico 793 35-3721-4245 ou 991320474 Aproveite as férias com economia e segurança Antes de sair de viagem, faça a revisão de férias do seu veículo na JA Centro Automotivo oficina mecânica completa, alinhamento, amortecedores, balanceamento, injeção eletrônica, escapamentos e tudo para sua família viajar tranquila pagamento em até 10 vezes JA Centro Automotivo Porto Seguro afinal, de férias ou não, aqui você nunca fica na mão em Poços de Caldas, Avenida João Pinheiro, 1081 ao lado do Restaurante Olívia Telefone 37159550 Arcanjo e Máximo Desenvolvimento de Software apresenta nota fiscal eletrônica com menor custo para a sua empresa troque o sistema do governo pelo sistema da Arcanjo Máximo nesse semestre e ganhe a instalação com 25 anos de experiência em desenvolvimento com clientes no estado de Minas Gerais e São Paulo mais de 250 empresas utilizando o nosso sistema, homologado com PAF e SAT peça uma demonstração e tenha o suporte que sua empresa merece desenvolvido de forma específica e de acordo com a sua necessidade deixe nossos técnicos fazerem parte da sua equipe o sistema emite livros fiscais de entrada, saída e demonstração de resultado geração se integra e gerencial Acesse www.logicainfi.com.br ou ligue 3537223272 Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta A família e a primeira escola são muito importantes para o nosso desenvolvimento Na escola Curminha, a turma tem muito espaço e atividades incríveis Gostamos muito, biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, cineminha e muito mais Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente Curminha, rua protegida, 70, Jardim dos Estados A Múltiplice está há 20 anos no mercado Desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa Com uma infraestrutura que garante O melhor suporte, o melhor treinamento E a perfeita funcionalidade do seu sistema Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa Faça-nos uma visita Múltiplice Soluções em Sistemas Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550 De volta com o Jornal do Sul de Minas Neste terceiro bloco, hoje entrevistando o Sr. Carlos Augusto Pessoa muito conhecida aqui na nossa região Vice-presidente da Cochupé E um exemplo de trabalhador de homem do campo Começou cedo na lavoura e fez prosperar suas terras E faz prosperar a terra dos outros também Principalmente aqueles que são associados a Cochupé Estão todos imbuídos aí do mesmo sentimento de vontade de vitória De alcançar a vitória nesse segmento cafeeiro E agora com a proximidade daqui a dois dias do Dia do Agricultor Torna-se também evidente aí um momento de homenagem A essas pessoas que são trabalhadoras Que lutam de sol a sol, sem descanso Muitas vezes, com seus próprios familiares também Junto para fazer se tornar realidade um sonho Da conquista, da vitória, de alcançar algo na vida Então, para isso, o Sr. Carlos tem algumas palavras aí Muito bem lembrado Dia 28 se comemora o Dia do Agricultor Dia 25, nós comemoramos o Dia do Cafeicultor E eu aproveito aqui essa oportunidade Para levar uma mensagem de otimismo a esse agricultor Visto como disse você, Zambra Um homem do campo, que com muito suor Ele contribui para que haja uma qualidade de vida melhor Do nosso país e, por que não dizer, da sociedade mundial Eu quero deixar aqui um abraço, uma mensagem Lembrando sempre que esse dia Que se comemora, dia 28 de julho Ele é comemorado todos os dias Por conta do labor, desse trabalho Que incansável Que o agricultor promove e traz uma punjança A economia, não só da nossa região Como do país, enfim Um merecedor de todas essas honras Por conta desse dia que se promulga Que é o dia 28 de julho Meu Deus Beleza Acho que o nosso tempo está um pouco curto, né? É isso aí Então, eu queria aproveitar esse último momento Para agradecer ao Carlos Augusto a presença aqui Dizer que aqui as portas da TV Poços Sempre estarão abertas para a Cospé Para o Carlos Augusto, para o Carlos Paulino Para o Jorge Florencio, que é o assessor de comunicação da Cospé E dizer que a gente tem o maior orgulho de dizer que a TV Poços Que está inserida aqui no interior do estado Aqui em Pós-Caldas Também sente os reflexos da agricultura Sente o reflexo da cafeicultura aqui na nossa região Afinal de contas, ela gira a economia Ela gera divisas Aqui internamente no país E na exportação fora do país Então, Carlos Augusto, eu agradeço a sua visita aqui Fico muito feliz e honrado Espero revê-lo em breve aqui Nós da Cospé Sempre ficamos agradecidos em poder ter essa oportunidade De estar aqui junto com vocês Visto que você e eu e toda a equipe Os Ambrano É uma equipe que leva ao nosso ouvinte Às pessoas que nos assistem Essas mensagens tão importantes Tão significativas para a nossa região E o café não pode ficar longe disso Então, digo aqui da minha pessoa Mas toda a equipe minha E o meu companheiro, o Carlos Paulino Sempre estarão de pé E a ordem aqui para o que deve é Estar junto aqui com vocês Para fornecer alguma coisa de informação Que o café possa ter E trazer para a nossa região Muito obrigado Parabéns pela equipe Pelo trabalho que você tem desenvolvido Aí ao longo Juntamente conosco Com a Cospé E o Zambano Nós queremos deixar de público aqui O nosso agradecimento E que a nossa parceria Seja sempre justa e perfeita Não tenha dúvida Nesses aspectos Que realmente possamos levar Informação até A quem nos assiste Que pode ser o agricultor Pode ser a família que vive Daquele agricultor Que também valorize-o Porque é o suor do dia a dia Que faz a prosperidade chegar E a vitória também Então agradeço O senhor Carlos Augusto Pela proximidade Pela disponibilidade de nos atender Agradeço igualmente aqui O Deu Pereira Diretor-geral da emissora Pela disponibilidade Em colaborar com a gente hoje Me despeço de você Desejando uma boa terça-feira Amanhã cedo Estaremos de volta Um abraço e até lá Música 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 Música